Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O tema de hoje é a maturidade do governo digital no país. E para falar sobre este assunto, conversamos com o secretário de governo digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. O Brasil acabou de ser classificado pelo Banco Mundial como o segundo país do planeta em termos de maturidade digital. O estudo considerou 198 países e só ficamos atrás da Coreia do Sul. Para chegarmos à segunda colocação, 48 indicadores foram levados em conta em quatro setores, entre eles a prestação de serviços públicos no formato digital. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, secretário. Boa noite, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante. A questão da digitalização dos serviços públicos é uma questão central em governos por todo o mundo, tanto que tem esse estudo do Banco Mundial, divulgado agora em novembro, considerando 198 países. Queria saber do senhor como o Brasil recebeu essa informação de que, em termos de maturidade digital, somos o segundo país no mundo atualmente. A gente recebeu, Paulo, essa informação com uma grande alegria, porque essa é uma agenda que envolve um conjunto de atores, um conjunto de pessoas muito grande. Então, praticamente todos os órgãos públicos federais, eles estão envolvidos nessa agenda. Claro, em torno de uma estratégia, uma estratégia clara, mas é bastante gente envolvida. São aí centenas de órgãos federais, muitos servidores públicos e autoridades atuando nessa agenda. Um esforço enorme para conseguir levar para a população serviços públicos que são efetivos, que trazem a efetividade da cidadania para facilitar o acesso a direitos e também permitir o cumprimento dos seus deveres de forma mais facilitada. Então, na medida em que esse conjunto de atores bastante grande recebe essa notícia, que é um reconhecimento, para a gente foi com muita alegria e, na verdade, é um grande incentivo para continuarmos, sabermos que estamos no caminho certo e seguirmos, então, prestando esses serviços cada vez mais efetivos, simples e fáceis para a população. Saímos da sétima colocação no ano passado para a segunda colocação, agora ficando atrás apenas da Coreia do Sul. Como que o senhor vê essa ascensão? Ao que o senhor atribui essa ascensão? Essa ascensão se dá à execução de um plano, execução natural de um plano, que começou em 2019, ou seja, um planejamento utilizando as melhores práticas internacionais para prestarmos serviços públicos cada vez mais fáceis e centrados no cidadão. Então, essa execução dessa estratégia, ela se dá a partir de 2019, com cada órgão constituindo o seu plano de transformação digital, com o monitoramento pelos órgãos centrais de governo e essas ações vão sendo executadas. Então, a gente vai aumentando o nível de execução dessas iniciativas ao longo desses quatro anos. Então, na medida que a gente tenha ali, em meados dessa execução, uma leitura que nos colocou na sétima posição e depois a gente, na próxima leitura, já tem a concretude de novas iniciativas sendo levadas a cabo, a gente tem naturalmente, então, uma nova oferição que leva a gente a uma maior completude do atendimento daqueles itens avaliados pelo Banco Mundial, no caso desse relatório. Então, é fruto da execução natural de uma estratégia que tem se mostrado assertiva, endereçada aí no que preconizam os principais organismos internacionais em termos de o que é uma agenda de governo digital efetiva. Agora, considerando os dez primeiros colocados, a gente tem no mundo ocidental apenas Brasil e França? Não, temos Estônia, temos outros países também da Europa. Eu vi que tem países árabes, países africanos, asiáticos. Perfeito. Esse é um estudo que ele toca de uma maneira mais pontual, mais direta a agenda de governo digital, aquela que as áreas, as secretarias, as agências de governo digital atuam no mundo, que é a oferta de serviços públicos, a estruturação de sistemas estruturantes para melhor gestão da máquina, a identificação dos mecanismos de habilitadores de governo digital, se há uma estratégia, se há uma governança, se há uma execução efetiva. Então, esse é um estudo que ele mais delimita esse papel efetivo de governo digital. Alguns outros estudos tratam algumas próxias mais indiretas e esse é um que a gente tem, que tem mais a cara da secretaria de governo digital, daquilo que a gente faz realmente. Então, ele traz esses atores que estão realmente conseguindo levar para a população serviços que são perceptíveis, que realmente tem trazido facilidade na interação do Estado com o cidadão. Então, ele apresenta, sim, países do Ocidente e o Brasil, no Ocidente, hoje, é o país líder dentro dessa nova conformação desse estudo do Banco Mundial, que é considerado um dos estudos do Estado da arte, em termos de governo digital, que traz ali práticas efetivas. Para cada pergunta, para cada indicador, ali são exigidas evidências daquele atendimento. E, assim, o Brasil pôde completar ali praticamente quase todas as iniciativas que são profundizadas. E a metodologia do estudo? 48 indicadores divididos em quatro áreas. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, até para o telespectador ter uma ideia da profundidade do estudo. São 48 indicadores que eles bebem de alguns estudos que já existem como estudos da Organização das Nações Unidas, mas a parte mais relevante dele é uma pesquisa que é feita com as áreas de governo digital de cada país, em que, como eu comentei, são feitas perguntas em quatro grandes eixos. Um eixo de sistemas estruturantes, ou seja, uma abordagem voltada para a gestão da máquina do Estado. Então, eles levantam ali nas diversas frentes quais são os sistemas, as evidências que eles exigem, qual o nível de profundidade de adoção desses sistemas. Ele tem um segundo eixo, que é o eixo de oferta de serviço. Então, a visão mais para fora, mais para o cidadão. Como é que se dá essa oferta, se ela está organizada, num catálogo padronizado. Ela tem um terceiro eixo, que é de engajamento e transparência. Então, como é que a gente consegue trazer a população para contribuir no desenho desse serviço, também para contribuir para as políticas públicas. E um quarto eixo, que diz respeito a como a gente habilita essa questão. Então, como é que se dá a governança, a estratégia, a visão também implementada. Temos mecanismos de acompanhamento da execução dessas iniciativas. Ou seja, as iniciativas estão sendo efetivas. Então, basicamente, são esses quatro eixos e vários indicadores. E eram quatro níveis de classificação. Muito alto, alto, médio e baixo. Se eu não me engano, era isso. Perfeito. E o Brasil, ele figura como muito alto nos quatro eixos. O Brasil tem realmente uma atuação bastante completa, bastante abrangente nessa questão do governo digital. Agora, o grande case, o grande exemplo que é analisado é a plataforma GovBR. É isso, secretário? Sem dúvida. A plataforma GovBR, ela materializa essa estratégia de governo digital que foi lançada aí ao longo dessa administração. Então, ela reúne os principais requisitos para a gente consolidar a oferta de serviços públicos num único local. Então, veja que há poucos anos atrás, o cidadão tinha que se dirigir para portais de cada órgão específico para buscar serviços, buscar informações. Ele tinha um login específico, uma autenticação específica em cada um desses portais. E o GovBR, ele conseguiu congregar todos esses órgãos num único espaço, padronizando essa oferta, tanto de informações quanto de serviços, e permitindo ao cidadão uma identidade única. Então, o cidadão não tem mais que ter vários cadastros em vários órgãos, tendo que administrar diversas senhas, com problemas de segurança, inclusive, envolvidos com isso. Hoje, ele tem uma conta única, que é a conta do GovBR. São 140 milhões de cidadãos que já têm a conta. Praticamente, a população adulta inteira já tem uma conta GovBR. E com essa conta, ele consegue exercitar a sua cidadania, seja para acessar os seus direitos, e também uma forma facilitada de cumprir os seus deveres. Então, a plataforma GovBR, ela materializa toda essa agenda num grande produto, uma grande plataforma que congrega a oferta de serviços públicos federais para a população. E são quase 5 mil serviços públicos federais digitalizados na plataforma. Perfeito. Um dos grandes elementos dessa plataforma é o catálogo de serviços. Ou seja, uma das questões chaves da agenda de governo digital é a gente sair, na época do governo eletrônico, que era muito focado em sistemas, para uma oferta de serviços centrados no cidadão. Então, a gente... É isso que vai garantir o engajamento do cidadão. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, a gente deixa de ter uma abordagem tecnológica para uma abordagem de cidadania, para uma abordagem de foco no cidadão, de prestação de serviços. Então, ao longo desse período, a gente amadureceu essa carta de serviços junto com os órgãos, por meio da execução dos seus planos de transformação digital. E dessa forma, hoje a gente tem uma carta única de todos os órgãos, onde todos os órgãos ofertam os seus serviços, chegando, como você comentou, cerca de 4.800 serviços no total, sendo mais de 4.000 deles, 4.060 mais ou menos, 100% digitais e outros em processo de digitalização. Então, hoje essa carta, ela materializa essa oferta de serviços. E para muitos desses serviços, por exemplo, a gente já oferta a avaliação. Então, no final da prestação daquele serviço, o cidadão pode avaliar aquele serviço, contribuir para a evolução desse serviço, que está dentro daquele eixo do engajamento do cidadão, ou seja, o cidadão participando do desenho de serviços. E esses quase 4.800 serviços federais totalmente digitalizados, correspondem a qual percentagem? Está chegando a quase 100% dos serviços federais digitalizados? Exato. Essa carta de 4.800 serviços é o todo de serviços ofertados. Alguns desses serviços, eles não são passíveis de digitalização, como por exemplo a vacinação. Você tem que ir lá, num posto, receber a vacina. Agora, da parte digitalizável, nós temos 86% de digitalização. A nossa meta é chegar a 100%. A gente está ali naquele sprint final, para completar essa digitalização. Os mais importantes, os mais utilizados, estão todos digitalizados. Então, é um processo que a gente avançou de cerca de mil serviços digitais em 2018 para 4 mil. Então, é uma velocidade de transformação que tem impressionado positivamente o cidadão e até mesmo internacionalmente. Quando a gente fala dessa velocidade, hoje em dia é um destaque bastante grande do Brasil. Como a gente conseguiu fazer essa organização para tracionar e chegar nesse volume de serviços digitais que a população reconhece. A gente está indo para o segundo bloco, mas eu vou deixar uma pergunta para o senhor, para a gente retomar o segundo bloco, o senhor respondendo ela. Quais são os impactos para o cidadão e para a sociedade e para o Estado com essa digitalização dos serviços públicos federais? O senhor responde daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Hoje, nosso convidado é o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em pauta. O entrevistado é o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Bom, então, retomando aquela pergunta do primeiro bloco, quais são os impactos para o cidadão, para a sociedade e para o Estado, essa digitalização dos serviços públicos? Bom, primeiramente, tem um impacto quantitativo que a gente calcula, baseado em referências internacionais, modelos internacionais, que é o impacto financeiro do cidadão que deixa de gastar com transporte, que antigamente ele tinha que ir a um balcão. O próprio tempo dele, deslocamento, perdendo tempo em filas, o custo com papel, custos com correios. Então, é feito todo o estudo, é feito um diagnóstico no início, ali, da elaboração do plano de transformação digital, sobre como cada serviço desse era, em termos dessa necessidade de esforço do cidadão. E também, do lado de dentro do governo, quais eram os recursos que tinham que se empreender para processar essas solicitações. Então, a gente faz o diagnóstico antes da digitalização e depois da digitalização, como isso ficou, e consegue auferir, então, qual é o impacto econômico dessa transformação digital. E somando toda essa transformação que eu comentei, de mil serviços para quatro mil serviços digitais, a gente chegou na cifra de 4,6 bilhões de reais anuais de economia, sendo a maior parte para a população, ou seja, essa simplificação, essa eliminação da necessidade de deslocamento, de custos, etc., para a população, é o grande benefício da digitalização. Mas, para dentro do governo, também é uma grande vantagem, na medida que a gente automatiza muito dessas etapas de processamento das solicitações, então, a gente tem também um custo de mais de um bilhão de economia para dentro do governo. Então, a gente vê com isso, no final das contas, a efetividade das políticas públicas e a satisfação da população, a maior satisfação da população com os serviços públicos prestados. Essa satisfação é medida? A satisfação é medida. Então, dentro daquele eixo de engajamento que a gente falou da pesquisa do Banco Mundial, a gente tem a capacidade que o governo oferta para o cidadão retroalimentar o governo e avaliar o serviço. Então, hoje, para 700 serviços, a gente oferta essa possibilidade de avaliação e a cada dia a gente vai acrescentando novos serviços. Então, o cidadão é como essas plataformas digitais hoje, até privadas, oferecem ali, no final da prestação, você tem as cinco estrelinhas. Então, o cidadão é chamado a fazer aquela avaliação de cinco estrelinhas. E a gente tem hoje, então, de uma nota de 1 a 5, uma nota de 4,3 para a média dos serviços hoje avaliados, que é uma avaliação muito boa, dá cerca de 86%. E, nesse processo de avaliação, o cidadão pode dar feedbacks e ele ajuda, então, o governo a fazer a melhoria desses serviços de acordo com a sua visão daquele processo. E vocês têm alguns cases de muito sucesso dentro desses 4.800 serviços digitalizados. Quais são eles, secretário? Sem dúvida. E tem serviços muito utilizados, né? A gente gosta de dar o exemplo da carteira de trabalho. A carteira de trabalho hoje é um documento que você tira online, né? Antigamente era um documento que demorava a ser emitido e associado. Então, é um aplicativo hoje, a carteira de trabalho digital, o cidadão, ele pode baixar nas lojas de aplicativos. E essa carteira de trabalho, ela vem associada a serviços. Então, não é só um documento digital, ela vem associada com, por exemplo, a consulta do abono, né? Que é um serviço, né? O abono é um dos serviços mais utilizados, de destaque, aí dentro do Gov.br. Ela vem, por exemplo, a solicitação de seguro-desemprego. Então, ela tem ali uma série de serviços, assim como na carteira de trânsito, que além de você ter o documento digital, tanto do condutor quanto do veículo, né? Hoje, esse é um exemplo que a gente pode dar no dia a dia, que a gente nem se preocupa mais em ficar procurando o documento do veículo, né? A gente tem a segurança de que ele está no nosso celular e a gente pode utilizá-lo e lá você tem alerta. Alguns detrãs estaduais até confeccionam o físico, mas como uma alternativa, como uma opção. Como uma alternativa. Hoje é exatamente uma opção, né? À medida em que o digital tem toda a autenticidade. A solicitação de aposentadorias, pensões também, essa questão junto ao INSS, foi uma grande mudança. Foi uma grande mudança, sem dúvida. Hoje, o meu INSS, que é o aplicativo do INSS, é a maior agência do INSS. Ela é maior que todas as outras juntas em termos de solicitação de serviços. E a gente já tem um percentual hoje de processamentos automáticos da aposentadoria, que vai de 30% a 40%. Então, essa transformação toda é muito mais agilidade para o cidadão e no final ele fica satisfeito e nos retorna com essas notas muito boas de avaliação de serviço. Agora, quando a gente pensa nessa questão de digitalização de dados, a gente está falando de dados. E dados é o petróleo do nosso tempo, né? Quer dizer, é um insumo estratégico de qualquer país. São trilhões e trilhões de informações e essas informações são utilizadas pelas grandes empresas de telecomunicações para vender produtos, para fomentar o consumo. Quando o cidadão, ele tem esse engajamento com a plataforma Gov.br, ele fornece seus dados ali para a plataforma. Qual que é essa questão de segurança que a plataforma dá ao cidadão para ele, primeiro, num primeiro momento, compartilhar esses dados com a plataforma? Perfeito. A questão da proteção de dados, ela é essencial. Na agenda de governo digital, confiança é a palavra-chave e a proteção de dados e gestão da privacidade é fator crítico de sucesso. Então, nós temos hoje a plataforma Gov.br sendo hospedada utilizando os maiores critérios possíveis de segurança da informação. Então, a população pode ficar tranquila, são os mesmos ambientes onde estão armazenados dados de sigilo fiscal, onde estão os impostos de renda. Então, são ambientes muito seguros, muito bem protegidos. E tem a questão da gestão da privacidade. Então, quando o cidadão, ele cria sua conta Gov.br, utiliza sua conta Gov.br em cada uma dessas plataformas que a gente comentou, a carteira de trabalho, carteira de trânsito, o meu INSS, etc. Ele, então, faz um login com essa conta única e toda a utilização desse login, ela fica à disposição do cidadão no aplicativo Gov.br, para que ele possa verificar esse uso, para que ele possa ver exatamente que tipo de informação foi solicitada por cada órgão desse. Ele pode pedir informações sobre esse uso, ele pode revogar essa utilização a qualquer momento. Então, a palavra-chave é dar ao cidadão todo esse poder, toda a gestão que ele precisa ter do dado, que é dele. Ele é o titular, ele que tem o poder de utilizar esses dados. É claro que esses dados também, eles podem e devem ser utilizados, como preconiza a Lei Geral de Proteção de Dados, para a gestão pública, para elaborar políticas públicas. Então, é passivo utilizar esses dados para fazer análises, anonimizadas, sem chegar no nível do cidadão, para evoluir as nossas políticas públicas. É possível também utilizar esses dados para ofertar serviços mais simples. Então, tem um princípio chamado once-only, que seja apenas uma vez, o cidadão é obrigado a dar a informação para algum órgão público. Então, o órgão público tem esse comando de, dentro da máquina pública, se organizar, para que um outro órgão público, onde esse cidadão venha a se relacionar, não peça a mesma informação para ele de novo. Então, isso se chama interoperabilidade de dados. Então, são elementos da questão de dados que a gente administra com muita responsabilidade e sempre dando ao cidadão toda a informação que ele precisa para estar, para ter confiança nesse processo. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta, falando de um tema tão importante que é a digitalização dos serviços públicos e essa questão do tratamento dos dados dos cidadãos. Paulo, eu que agradeço a oportunidade. A gente está muito feliz com a divulgação desse relatório do Banco Mundial. Então, para nós é um prazer poder falar aqui com a EBC sobre esse assunto e levar para a população mais informações sobre essa agenda. E o brasileiro, ele pode ficar orgulhoso que ele tem hoje à sua disposição um governo federal dos mais modernos do mundo e que utiliza melhor a tecnologia no mundo. Obrigado, secretário. Obrigado. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho